Sua empresa sabe conversar com os clientes? Se alguém conversasse com a sua empresa nos canais digitais e ela teria vontade de comprar de você, ela contrataria o seu serviço? É, tudo começa na base da conversa. E a sua empresa não pode ser apenas mais uma voz online que se relaciona de forma superficial. Sua marca tem que brilhar e cativar clientes. E a chave para isso? Uma comunicação digital ágil, dinâmica, completa e poderosa. A primeira impressão é a que fica. Seus clientes se sentem valorizados, ouvidos e compreendidos desde o primeiro lar? Suas necessidades são atendidas com rapidez e eficácia? Seus consumidores se sentem parte de algo muito maior do que uma simples mensagem? Essa é a mágica de uma comunicação digital que impulsiona conversas capazes de conquistar corações. Mas não é só sobre simpatia, é também sobre resolução. Exigentes e imediatistas, os clientes não têm tempo a perder com respostas evasivas, informações vagas ou loops robóticos. Eles querem soluções rápidas, eficientes e calorosas. A comunicação digital ágil e empática é capaz de criar laços emocionais para seus servidores, gerar conexões genuínas, conquistar e manter clientes reais. E para isso, cada interação nas redes sociais é uma oportunidade de ouro. Cada mensagem é uma chance de conquistar um cliente. Então, lembre-se, se alguém conversasse com a sua empresa no mundo digital, você deveria ser a primeira e única escolha. Portanto, invista em uma comunicação digital que faça os olhos brilharem e a nota de avaliação dada pelos seus clientes irem lá para cima. Veja o que a Hug pode oferecer para o seu negócio. Design intuitivo. Sua equipe não precisa ser expert para usar a Hug com excelência. A nossa interface é intuitiva e bem amigável. Mesmo com aqueles que não têm tanta familiaridade com o online. Então, sem desculpas para não modernizar os seus vendedores. Com uma boa solução em atendimento digital, eles com certeza recepcionarão os clientes da melhor maneira possível. Centralização de canais. Centralizar todos os canais em uma única interface é o que vai fazer a mágica de um atendimento digital imbatível acontecer. Assim, é possível estar sempre presente nos principais canais e proporcionar aos seus clientes a liberdade de se comunicar da maneira que preferir. Chatbots. Esse é um dos pontos altos de um atendimento digital de qualidade. Um bom atendimento automatizado. Converse em tempo integral e feche as vendas na hora. Responda de maneira inteligente. Otimize o trabalho dos atendentes e não deixe os leads esperando por retorno. Flow mais personalização. Construa uma jornada de atendimento automatizada com inúmeras interações de atendimento. Como finalizar chat, definir departamento, autodistribuir o atendimento, transferir para o agente, colocar atendimento na fila e muito mais. Além disso, envie conteúdos, sejam ele textos, imagens, áudios ou vídeos. Utilize variáveis de contexto e personalize cada atendimento. Estatísticas e análises. Melhore o seu negócio com relatório completo em tempo real. Tenha acesso instantâneo a insights de clientes e monitore o desempenho do seu time de atendimento em tempo real. Coloque o cliente no centro e invista em uma boa comunicação digital. Transforme as conversas em vendas. E nós estamos aqui para ajudá-lo a alcançar o sucesso que a sua empresa merece. Conheça a Rang, pioneira em atendimento digital.